Toca a viola Estão chegando os partidos, cantando assim Salve o verde, salve o verde Deus salve o verde, que o homem está acabando E construindo cinza, salve o verde, salve o verde Tá faltando grama, nesse jardim Tá faltando árvore, nessa cidade Tá faltando oxigênio, nessa atmosfera O que será, o que será, o que será, o que será? Da biosfera Salve o verde, salve o verde Salve o verde Entra na roda, entra na roda, milogueiro Pois estão chegando, estão chegando os partidos, cantando assim Salve o verde, salve o verde Deus salve o verde, que o homem está acabando E construindo cinza, salve o verde Salve o verde Tá faltando grama, nesse jardim Tá faltando árvore, nessa cidade Tá faltando oxigênio, nessa atmosfera O que será, o que será, o que será, o que será Na biosfera O que será, o que será, o que será, o que será Na biosfera Salve o verde Salve o verde Salve o verde Tchau, tchau. Tchau, tchau.